Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um inscrito, nosso muito obrigado! A empresa brasileira de tecnologia IACIT Soluções Tecnológicas, parcialmente controlada pela Israel Aerospace Industries, concluiu a instalação de seu sistema de radar de vigilância costeira, OTH-0100. O radar, instalado no farol de Albardão, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, está programado para ser utilizado pela Marinha do Brasil. Antes de continuarmos, aproveite esse momento e curta nosso vídeo se você estiver gostando. Se não é inscrito, inscreva-se também. Bora continuar nossa análise. O OTH-0100 foi projetado para detectar e rastrear qualquer navio que entre na zona econômica exclusiva do país, mesmo que seus transmissores do Sistema de Identificação Automática, AIS, estejam desligados. De acordo com o IACIT, o conjunto completo de radar compreende principalmente uma antena de transmissão de alta frequência, HF, de estado sólido com uma faixa de frequência de 310 MHz e polarização vertical, uma antena monópolo vertical com um arranjo circular uniforme 148 metros de diâmetro, um sistema de alimentação de energia de 120 kVVA e eletrônicos montados em contêineres, um pacote de radar de vigilância de alta resolução ELTA Systems ELM-20 e um 12 de banda X montado em mastro fornece detecção e rastreamento de alvos. Uma antena de comunicação via satélite rebocada permite que o conjunto de radares seja controlado remotamente a partir de um centro de comando e controle, C2, baseado em terra por meio do software de comando, controle, comunicações, computadores e inteligência, C4I, Vigilância Integrada Marítima em Tempo Real Além do Horizonte, da empresa, que funde o radar com dados coletados de várias fontes. O radar OTH-0100, da IACIT, é um sistema avançado de vigilância marítima, desenvolvido em parceria com a Marinha do Brasil. Suas principais características incluem alcance além do horizonte. O OTH-0100 é capaz de monitorar embarcações em até 200 milhas náuticas de distância da costa, ultrapassando a linha divisada direta dos radares convencionais. Detecção de embarcações não cooperativas. Ele rastreia embarcações que não transmitem sinal de AIS, Automatic Identification System, fornecendo informações de geolocalização e deslocamento dos chamados navios fantasmas. Aplicações diversas O sistema é fundamental para coibir crimes como pirataria, contrabando, tráfico de drogas e de pessoas, além de contribuir para o monitoramento de forças hostis, espionagem e preservação das riquezas naturais na zona econômica exclusiva. Eficiência e redução de custos Com uma abordagem inovadora, o OTH-0100 utiliza uma área de instalação reduzida, gerando ganhos operacionais e reduzindo os custos de monitoração da Z. O Brasil pretende cobrir toda a costa brasileira com modernos sistemas de monitoramento para coibir eventuais invasões dentro da zona exclusiva marítima. Obviamente que não basta ter monitoramento se não ter meios de coibir. Por essa razão, é de fundamental importância que o Brasil construa novos meios navais, especialmente aqueles usados no combate a esse tipo de coisas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Se você tiver alguma pergunta ou quiser discutir algo que mencionamos no vídeo, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Estamos sempre ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Se vocês assistiram até aqui, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.